A equipe de Polícia Civil em ação, em conjunto com a equipe de Polícia Militar, conseguiram prender em flagrante ontem, quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018. Os nacionais, o Valdeci Lofi da Silva, de 62 anos, de idade, e também João Rodrigues Machado, 27 anos de idade, presos pelo crime de roubo aqui no município de Alenquela, no bairro do Planalto. Ontem, por volta de 10h30 da noite, a equipe de Polícia Civil conseguiram prender em flagrante. E olha só que foi encontrado com os mesmos. Mostra aqui, né? Estavam furtando lâmpadas aqui pelas casas de nosso município. E também, olha o que foi encontrado com os mesmos. Mostra aqui. A arma branca, essa faca aqui, para você que acompanha o nosso programa, estava aí, gente, armado com essa arma branca para possivelmente, ó, cortar lâmpadas. São furtadores de lâmpadas aqui no município de Alenquela. Cortaram o fio, né, gente? E conseguiram aqui furtar essa lâmpada. Está aqui o seu Valdeci, 62 anos de idade, mais uma vez foi preso pela equipe de Polícia Civil. Furtando lâmpada, né? O que é que deu na sua cabeça? Totalmente embregado. Doido. Mas aí, por qual motivo foi furtar lâmpada e tal? Não, passei, mas... Convidou o parceiro aqui, o João. Estava todo doido. Ingeriu aperitivo e resolveram do nada para furtar lâmpada. Virou doido. Mas aí, de quem é essa arma branca aí? É lá na cozinha, lá embaixo da magueira. Eu faço a boia lá e ando com o diabo dela. Quer dizer que a faca é sua? É, botar lá na cozinha, lá que nós cozinhamos, cortamos a boia lá. Está arrependido? De muito, e não é para fazer isso, não. Só quer dizer que quando o senhor ingere o aperitivo, o senhor resolve furtar lâmpada para possivelmente vender e comprar novamente o aperitivo? Não, era para botar lá, não disse, sei lá, não sei não, meu irmão, não sei nem dizer nada, não. Era para colocar onde essa lâmpada aí? É, colocar lá de barra da magueira, que eu estou dormindo de barra da magueira. Quer dizer que lá na barra da magueira está uma escuridão total, né? Aí, de repente, o senhor resolve furtar lâmpada. Doido, eu disse, não tem vergonha dessas coisas. Mas aí, o senhor, 62 anos de idade, está na hora de criar vergonha na cara já, né? Não, se não criar dessa vez, agora não queria mais, não. Inclusive, você já teve várias passagens aqui pela delegacia pelo mesmo motivo de furtar lâmpada, é o furtador de lâmpada aqui do município de Alanguer, né? Não, o negócio... De acordo com a equipe de polícia civil, o senhor é o vulgo furta lâmpada, né? Procede? Só foi isso, Bíblia. Só foi. Ainda vai aprontar? Não. Está arrependido? E muito. Está que o João está envolvido também nesse crime de roubo lá no bairro do Planalto, está furtando lâmpada juntamente com o seu vado de si, né? Sei lá. Cachaça. Tudo é a culpa da maldita cachaça. É. Tem filho? Tem família? Mas aí, os teus amigos te verem nessa situação, eu lamentava, né? Olha aí para a sociedade, né? Como furtador de lâmpada. Na corda dos outros, eu acabo lascando. Quer dizer que o seu Valdeci fez a tua cabeça e convidou para te furtar lâmpada e tu foi junto. É, estava bêbado também. Tudo é a culpa da cachaça. Ainda vai aprontar? Eu me defendo, fazer o papel desse aí. Não vai ter camaradagem com o seu Valdeci? Não, saindo daqui eu vou embora. Vai cortar a amizade? Procurar meu rumo, que isso não é vida para mim, não. Vai para onde? Para a colônia. Vai dar um tempo aqui de Alenquer. Está arrependido? Trabalhar, estou de monte. Aí gente, você acompanhando o nosso programa Conectados na TV, o seu Valdeci, 62 anos de idade e também o João, estão aqui na depósito do nosso município e vão responder. Agora, pelo crime de roubo, foram presos em flagrante ontem, por volta de 10h30, quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018, presos em flagrante com esses produtos de furto. Estavam furtando lâmpadas aqui pelo nosso município, mas a equipe de polícia civil em conjunto com a equipe de polícia militar conseguiram aí prender em flagrante. Agora vão responder pelo crime de roubo aqui no município de Alenquer.